E falando em saúde, vamos a nossa conexão direto aqui do estúdio do Bande Cidade Rondônia de Porto Velho, lá para o Complexo Hospitalar Central e aí também levando a informação para a audiência em todo o estado. Falo com a Franciele Souza, ela é nutricionista de produção. Doutora, tudo bem? Muito boa tarde, bem-vinda ao nosso programa. Vamos falar sobre essa questão da alimentação saudável. Dá para ter uma alimentação saborosa no momento em que a gente está ali internado, muito debilitado, muitas das vezes até sem apetite. Bem-vinda, satisfação, doutora? Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente. Sim, é possível. A gente fala de alimentação saudável. A alimentação saudável é importante para toda a população. No ambiente hospitalar, muito mais exige da gente que a gente compreenda o porquê da alimentação saudável e que passe isso para o paciente. Então, no ambiente hospitalar, nós não promovemos a restrição alimentar. Então, a gente tem essa ideia, a população tem essa ideia de que a alimentação saudável está ligada à restrição alimentar. No ambiente hospitalar, é diferenciado. Nós não restringimos para não gerar a desnutrição. A gente sabe que o paciente já está com uma doença, então a alimentação é sempre para promover a saúde. É importante para o paciente que ele tenha a prevenção, que a gente possa promover essa saúde através da alimentação e que não haja um processo de desnutrição. E a gente já fala sobre isso no nosso dia a dia, porque até para incentivar as crianças a comerem, a gente tem que dizer, tem até as musiquinhas para ficar fortinho e crescer. Então, se a pessoa está debilitada, está se recuperando de algum tipo de problema de saúde, a alimentação é primordial para que ela se recupere com mais rapidez, com muito mais facilidade. Como é que o hospital garante o fornecimento de uma alimentação saudável para o paciente? Porque ela tem que ser apetitosa, mas aí o grande desafio é que ela seja saudável, né, doutora? Então, a gente garante a nutrição, a alimentação saudável, desde a parte higiênica, sanitária, até o preparo. Então, as nossas preparações, boa parte das nossas preparações são feitas aqui, porque a gente consegue mandar uma porção adequada, né? Então, nós temos ali o valor nutricional, tudo que é produzido no dia só é válido no dia. Então, nós vamos adequando conforme a prescrição, conforme a doença do paciente. O paciente está de dieta livre. Então, a gente inclui, a gente respeita o hábito alimentar, a gente tem preparações que têm os produtos regionais, a banana da terra, um hábito alimentar que é o cuscuz. Então, tudo isso vai adequando conforme a prescrição, conforme a dieta e tudo dentro da conduta nutricional, de tudo que é planejado para o paciente. Olha, esse é um assunto que a gente nem costumava tocar muito nele há um tempo atrás, a questão da alimentação dentro do ambiente hospitalar. Sempre foi muito questionado a forma com que era conduzido essa alimentação. Esses fatos novos que estão surgindo ao longo dos últimos anos, eles são implementados. Hoje, nós temos o conhecimento de que o complexo hospitalar central é uma excelência, não só na área da infraestrutura, como também da própria medicina, e agora ainda mais investindo nessa questão nutricional. Há algo que está sendo movimentado e exigido para todas as unidades de saúde, aí já saindo um pouco da esfera de atuação da privada? A senhora tem essa informação de que se hoje é necessário a gente ficar mais atento e cobrar mais também dos gestores, esse tipo de cuidado? Sim, porque a alimentação está ligada com o meu hábito alimentar. Então, a questão da hotelaria, da humanização, nós do hospital central, nós preservamos isso, que a gente trabalhe junto ao paciente, que a gente tenha a parte da humanização. Porque não é só alimentar-se para uma doença, não, é o comer saudável. Então, tem toda a parte da humanização, toda a equipe fica ciente da produta nutricional daquele paciente. Então, se porventura, ao longo da internação, o paciente saiu do que a gente chama de uma dieta livre para uma dieta pastosa, a gente vai atender esse paciente fazendo modificações que já vêm da competência do nutricionista. Paciente mudou a dieta, tem que mudar a alimentação, às vezes a gente tem que adequar a consistência. Então, tudo isso, toda essa parte de humanização, de hotelaria, nós garantimos. Certo. Um dos pontos que é importante deixar bem claro para quem assiste o programa nesse momento em todo o Estado, porque a gente fala com todas as classes sociais, né? A televisão aberta tem essa vantagem, digamos assim, ela é acessível a todas as pessoas, independente da sua classe social. Quando o cidadão, na realidade, eu acho que essa é uma atividade que tem que ser desenvolvida, né? E cuidado do acompanhante ou do familiar do paciente. Qual é o passo que ele tem que dar dentro da unidade hospitalar para cobrar, justamente, se há essa infraestrutura? Que, por exemplo, hoje o Complexo Hospitalar Central é referência. Tem que buscar lá, olha, eu queria saber como é que funciona a parte da alimentação, é isso? Qual é o procedimento? Não, nós temos a triagem junto com a conduta médica, né? O paciente dentro do internou. Nós temos, o nosso setor já é informado, esse paciente, ele já surge para a gente no sistema. A nutricionista clínica, eu sou a nutricionista da produção, nós temos uma nutricionista clínica que já passa com o paciente, faz toda uma orientação. Se o paciente foi para a UTI, nós entramos em contato com o parente, né? Há toda essa conduta. Então, o paciente, ele entra no hospital, como que surge até a nutricionista da produção. É feito toda uma triagem, toda uma avaliação nutricional, esse paciente, ele é adequado, qual que é o nível assistencial, qual que é a conduta para aquele paciente. Aí, esse paciente, ele passa a ficar no que a gente chama de um mapa. Então, o paciente internou. Hoje, ele está no mapa para mim, no apartamento tal, ele está com tal dieta. E aí, ao longo do dia, nós discutimos os casos dos pacientes e geramos a conduta que vai para a produção. Então, toda a equipe já sabe, paciente do leite tal, está com dieta tal. E o que é que nós vamos atender? É um paciente que tem alguns hábitos alimentares diferentes? O que é que dá para adequar dentro da alimentação saudável, dentro daquilo que o paciente necessita? Muito bem. Não dá nem para perguntar qual o cardápio do dia, então, porque cada paciente tem o seu cardápio exclusivo, né? Doutora, muito obrigado. O atendimento é individualizado. Muito obrigado pela vida. Se quiser acrescentar com algum tipo de informação, o espaço está aberto. Agradeço muito. Nós agradecemos, né? A gente fala que o Hospital Central, nós somos uma equipe. Então, toda a equipe sempre está envolvida no bem-estar do paciente. Muito bem. O nosso grande abraço a Franciele Souza. Ela é nutricionista de produção. E em nome da Franciele, a gente cumprimenta também todos os colaboradores lá do Complexo Hospitalar Central, em nome também do doutor Viriato Moura. Sempre é bom falar de saúde para você. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto